Você está ouvindo Jornada do Vôlei E tá ali o Lucarelli para o saque O momento agora psicológico, tudo que você imagina o César vai ter que tirar leite de pedra Vai ter que se superar Talbaté vem para mais um Saquilo Carelli, Serginho na recepção Bruninho, levantamento para o Té Foi para fora, não, mas pegou Pegou ali no jogo Pegou na... Rede do Wallace Ah, então foi Rede do Wallace Eu pensei que tivesse pego ali na cortada, é ponto para o César e Luciane Exatamente, e empatado o jogo até agora, Pé Então, o César aí, tá mostrando aí uma certa força de vontade agora Tá muito melhor do que dos outros sets E, realmente, a bola acabou pegando na rede, Pé Saiu Na verdade, eu vi o toque ali na rede do Wallace, por isso o ponto Saiu quem, Lardieri? Saiu o Lucarelli para a entrada do Japa E o erro de saque aí do César? Erro de saque do Douglas Souza E o Taubaté tá à frente, 20 a 19 Vem Éder para o saque É a vez do Éder O Taubaté tenta garantir a vaga na grande final 19 a 20, mas tá tudo indefinido nesse quarto set Não dá para prever nada Éder no saque, Douglas Souza na recepção Bateu lá no teto, é ponto Que hora! Que hora! E o Taubaté abre dois de vantagem, Lardieri Douglas Souza aqui, muito chateado Bruninho pede calma para ele Mas a recepção foi muito forte Bateu realmente no teto O Taubaté na frente com dois pontos Continua puxando aqui Eu acredito Vai ter que acreditar muito Vem Éder Agora para o saque Serginho no levantamento Bruninho Teu na paralela Chamou na paralela Explorou o bloqueio E a recepção do Taubaté Ponto para o César e Luciane Exatamente Péu Péu mais uma vez Explorou esse bloqueio aí do Taubaté Vinte para o César e vinte e um para o Taubaté Somente um ponto de diferença Péu É E na faixa crítica aqui do quarto sete Vem Riad para o saque Riad Pancada no fundo de quadra Para fora Riad Ponto para o Taubaté Vigésimo segundo ponto Lardieri Muito forte a bola do Riad Foi lá para fora E uma curiosidade O Riad e o Rafael do Taubaté São muito amigos Se consideram até irmãos Segundo eles Coisa né Jogando um contra o outro Pois é E o Renan enquadra né Renan enquadra Justamente ele O Rafael No banco É Vem para aumentar a estatura Na rede Vem ali O Japa está ali posicionado No fundo de quadra E o Wallace Vem para o saque Vinte a vinte e dois Estava até a frente Douglas Souza Levantamento do Bruninho Lucão A bola estava escapando Ele conseguiu Tocar nela E passar para o outro lado E deixar no solo Do Taubaté Ponto do Sesi Luciane Verdade aí Então o Bruno Jogou essa bola E mais um ponto Para o Sesi Dá para se perceber Agora nesse set Que o Taubaté Apesar de estar Atacando Que está Melhor né Nesse set Eu vejo que o Sesi Está reagindo muito bem O Sesi tem que acreditar Tem que reagir Agora enquadra o Alan Ali na rede Da equipe do Sesi Theo aqui no saque Vinte e dois a vinte e um Passa ali O Rafael Otávio Explorou O bloqueio do Sesi E está Dois pontos O Taubaté Na grande final Lardieri Apesar da bola Ter corrido ali Por cima da rede Do lado do Taubaté Mas foi para fora Então ponto ali Para a equipe Lá de onde você fala Vale Vale do Paraíba Vale do Paraíba Exatamente A maravilhosa cidade De Taubaté Aliás um abraço Para todos vocês Você é ouvinte Lá da cidade de Taubaté Ou do Vale do Paraíba Ou região maravilhosa Vem ali Lucas Ló Para o saque Vinte e um Sesi Vinte e três Taubaté A dois pontos Da grande final A equipe do Taubaté Vem no saque Viagem Douglas Souza Dificuldade ali Na recepção Bruninho Levantou para o Tel Na paralela Para fora Para fora É ponto Para o Taubaté É match point É a bola do jogo É a bola da grande final Para a Superliga 2016-2017 É a grande chance Vem ali Lucas Ló Recepção Rafael Wallace Fecha o Taubaté Está na grande final Da Superliga Masculina 2016-2017 O saque ainda Tentou ser forçado Aqui pela equipe Do Sesi Mas a recepção Do Taubaté Foi perfeita O levantamento Ali na ponta direita Melhor ainda E para finalizar Ele Ele mesmo Wallace O Mr. Ignorância Põe para baixo Garantindo assim A vaga Para a finalíssima Da Superliga Contra o Cruzeiro Pé Contra o Cruzeiro Vamos aqui Informar as parciais Três setes A um Para a equipe Do Taubaté E está aí Finalista Taubaté Dezessete Vinte e cinco Venceu o Taubaté No primeiro set Dezenove Vinte e cinco Também o Taubaté Venceu No segundo set Vinte e cinco Vinte e dois Venceu o Sesi Mesmo placar Desse quarto set Vinte e cinco Vinte e dois Só que para O Taubaté E está aí O Taubaté Na grande decisão Do próximo dia Sete de maio No ginásio Do Mineirinho Rogério Costa Estou vendo Está tendo discussão Com o Mário Júnior Que andou falando besteira O Bruninho também retrucou E o negócio Esquentou Os ânimos Esquentaram ali Voltando a falar do jogo O Sesi Iniciou arrasador Nesse quarto set Abrindo um oito Oito a dois Praticamente Com o jogo Dominado Ali pelo menos Nesse primeiro Primeiros Dez pontos Depois o Taubaté Foi fazendo aquele Trabalhinho De formiguinha Buscando 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 Virou E o Sesi Não teve mais força Para reagir O Taubaté Merecindamente Está chegando na final Uma final digna Realmente De Superliga Dos dois melhores times Do Brasileiro Foi o primeiro E o segundo colocado Só lembrando O Taubaté Bateu o Cruzeiro 3 a 0 Rádio Polo Esportiva A arte do esporte